Porque peritos do Instituto de Colonização e Reforma Agrária do Acre aderem à paralisação nacional da categoria. Eles protestam contra a demora na solução dos processos relacionados à reforma agrária. Os servidores também reivindicam reajustes de salários. O repórter Rose Lima vai trazer essas informações pra gente. Já começa direto com o caixão. É isso mesmo, Rose. Não, meus queridos. Não é carnaval. Não foi o time que perdeu. Não foi eleição. E o caixão vai na balsa. Não foi. Esse é o caixão que representa o INCRA hoje. Inclusive com nota de falecimento e tudo. Você pode até achar engraçado, mas eu me entendo como uma forma lúdica que esses profissionais encontraram de serem ouvidos. A nota de falecimento diz que é com tristeza que eles informam o falecimento da reforma agrária. Que ela já estava hospitalizada há anos e lutava contra a falta de vontade política. Mas o governo desligou os aparelhos e sua morte foi declarada. Eu tenho inclusive aqui uma espécie de relatórios dos peritos do INCRA que dão conta dos números, da quantidade de imóveis rurais desapropriados por decretos presidenciais. Desde a época de Sarney, aqui, passando por Colo, Itamar Franco, FHC, Lula e Dilma. Quer dizer, são números bem menores, bem aquém do que realmente é necessário. Vou conversar com o presidente aqui. O pessoal deve estar dizendo, ah, esse pessoal do INCRA é um monte de palhaço que está fazendo isso. Mas é a pura verdade. Exatamente. Isso é uma campanha nacional dos sindicatos de peritos federais agrários que corresponde aos agrônomos do INCRA para chamar a atenção da opinião pública a respeito da situação que encontra-se no INCRA atualmente. De sucrateamento, baixos salários. Hoje, o agrônomo do INCRA recebe 40% do que ganha em outros ministérios, como o Ministério da Agricultura, a DENIT. E a gente, desde 2010, vem numa briga para melhorar a questão salarial. Porque hoje o INCRA faz concurso e o pessoal não toma posse. Entendeu? Quer dizer que tem gente que faz o concurso, passa no concurso, aí ultrapassam aqueles dois anos que a pessoa deveria entrar, aí não são chamadas e fazem novos concursos. Ou seja, virou um comércio. O concurso virou um comércio. Exatamente. O que acontece? O concurso é aberto, se faz, as pessoas passam, começa a se fazer a chamada, as pessoas... Muitos chegam aqui e olham, depois quando vem o salário, saem, entendeu? Não voltam mais. E vão se fazendo chamadas, chamadas, chega o ponto que ninguém quer assumir. E quando assumem, muitos ficam no máximo um ano, dois anos, e depois vão ter que... acabam indo para outro órgão porque pagam bem melhor, entendeu? A paralisação em nível nacional inicia hoje, é só essa paralisação hoje, é só essa movimentação hoje, ou existe a possibilidade realmente de greve? Não. Greve, por enquanto, está descartada por parte do sindicato. É mais uma forma de pressionar o governo e mostrar para a opinião pública a situação que nós estamos hoje, né? A situação de sucateamento, baixos salários, falta de pessoal e etc. Então está aí uma forma que eles encontraram. Está chegando uma faixa aqui. Vamos mostrar mais essa última faixa aqui, para a gente ver o que o Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários diz. O caixãozinho ali do lado, e aqui diz, INCRA, aqui jaz a reforma agrária. Então, com a palavra, as autoridades que dêem uma resposta a esses profissionais. Do INCRA, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.